Olá, encantada! Que bom que você está aqui no nosso canal. Hoje a gente vai aprender a fazer esse mini álbum sanfonado. É super rápido, prático de fazer, excelente para guardar as recordações da sua família, para vender para os seus clientes como mimo, como presente, acompanhando um álbum maior. E eu tenho certeza que você vai amar produzir e vai se surpreender como ele é rápido e fácil de fazer. E se você ficar comigo até o final do vídeo, eu vou te falar o que você precisa fazer para poder conseguir ganhar esse arquivo gratuito com todas as medidas para você montar aí na sua casa. Então, bora começar, que eu tenho certeza que você vai amar fazer esse mini álbum comigo. Então, encantada, antes da gente fazer o mini álbum, eu quero mostrar ele mais detalhadamente para você. Te peço desde já que se você gosta dos conteúdos que a gente traz por aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para toda vez que a gente trouxer conteúdos como esse, se você ser notificado e poder acompanhar em primeira mão. Esse aqui é um mini álbum. Ele abre assim, né? Você pode usar até como um porta-retrato. E assim. E também como álbum duplo. Essa é uma das frentes. E ele cabe uma, duas, três, quatro, cinco, seis fotos desse lado. E uma, duas, três, quatro do outro lado. Então, ele tem duas frentes. É um mini álbum super legal para carregar na bolsa. Esse aqui eu fiz com os meus filhos. E vou deixar na minha bolsa, né? A gente que amou e coruja. E quando alguém pergunta, ah, você tem filho? Ah, eu tenho uma foto dele aqui. Às vezes, a gente está com todas aquelas fotos no celular, bagunçado assim. Fica tão bonitinho, né? A gente consegue guardar os melhores momentos. Também é um lindo presente aí para dia dos avós. É para presentear uma dinda, né? Ou para acompanhar um álbum grande que o seu cliente já te pediu. E você pode mandar um minizinho de brinde aí para ele carregar na bolsa aí. Com as melhores recordações da família dele. Então, eu vou falar agora quais são os materiais. E vou mostrar duas formas para vocês fazerem. Você vai precisar de duas capinhas de papelão cinza. Com oito e meio de altura por oito de largura. Então, tem oito e meio na altura e oito de largura. Esse papelão cinza aqui que eu estou usando é 1.9. Você pode usar 1.5, 1.7, 1.6. Ou você pode também usar um papel paraná. Que é um papelão um pouco mais flexível. Desde que ele seja grossinho. 1.7, 1.8, 1.9. Que seja... Que tenha essa espessura, né? Esse 1.9 é a espessura aqui do papelão. Da placa do papelão. Para a gente fazer essa capinha aqui dura. A gente vai precisar também de uma folha de papel fotográfico adesivo. E depois de imprimir a capinha no tamanho da arte. Eu vou deixar o tamanho nos arquivos para vocês. Você vai precisar fazer a laminação. O que é laminação, Jack? É o processo onde a gente aplica uma película plástica por cima da impressão. Para proteger essa impressão. Para ela não arranhar e danificar com o tempo. Se você não sabe fazer a laminação. A gente não vai ensinar nesse vídeo. Mas a gente tem vídeo aqui no canal. Ensinando a fazer a laminação a frio. Para quem não tem a plastificadora, né? É sem equipamentos. E ensinando também a fazer a laminação a quente com BOPP. Que é a que a gente faz na plastificadora. Se você quiser aprender mais sobre a técnica de laminação. Procura aqui no nosso canal. Que a gente tem vídeo. E a gente tem o curso de laminação. Com 22 tipos de laminação diferentes. Na Pequenos Encantos, né? Que é a nossa escola de formação profissional. Para quem quer trabalhar com papelaria personalizada. Então, aqui na descrição do vídeo. Quando você finalizar o vídeo aqui. Você vai lá e baixa os arquivos do álbum. Com as medidas, né? Para você montar o seu mini álbum. E tem também na descrição do vídeo. O link da nossa plataforma de formação. Que é pequenosencantos.com.br Se você quiser se profissionalizar na papelaria. A gente tem mais de 500 cursos liberados. Para as nossas encantadas. E cursos novos toda semana. Então, esse é o revestimento da capa. A capa. E a gente precisa dessa sanfoninha. Que é o nosso miolo. Se você não tem uma plotter de recorte. Você vai imprimir o arquivo assim, ó. Pode ser uma folha branca. Pode ser uma folha de color plus. Colorida. Igual essa aqui que eu vou usar. E você vai recortar no contorno. E ele tem, ó. Uma linha pontilhada. Nessa linha pontilhada. Você vai vincar. Se você tem uma silhuete. Que é a plotter de recorte. Que a gente usa aí. Para cortar lembrancinha. A gente usa na encadernação. Usa para trabalhar com vinil. Você vai fazer igual eu vou fazer. Você vai pegar uma folha de color plus. Ou um offset 180. Tem que ser um papel entre 180 e 240 gramas. Para dar uma estrutura ao álbum. E não ficar molengo. Então, eu estou aqui usando um color plus. Metalizado. Dourado. Para a gente cortar na silhuete. Daqui a pouquinho eu já vou pegar ela para cortar. Se você não tem. Você vai imprimir o arquivo assim. Vai cortar com a tesoura. E vai fazer os vincos. Aonde está o pontilhado. Fora isso. Você vai precisar de duas folhas de papel fotográfico. Aqui eu estou usando papel fotográfico mate 180 gramas. Para imprimir as fotos no tamanho que está lá nos arquivos. Tá? A foto é um pouquinho menor do que o miolinho sanfonado. Para a gente conseguir centralizar ali tudo bonitinho. Eu imprimi a foto dos meus filhos. E também fiz a laminação. Para fazer a proteção dessas fotos. Esse mini álbum durar muito mais tempo. Então agora eu vou pegar a silhuete. Eu vou fazer o corte do meu miolo sanfonado nela. Mas lembrando que se você não tem. Você vai conseguir fazer de forma manual. Então estamos aqui com a nossa maravilhosa silhuete. Que é meu quarto. Lembrando que quem não tem. Vai ter o arquivo para o corte manual. E quem tem. Vai ter o arquivo para cortar aqui. Que é bem mais prático, né? Então eu vou pegar aqui a minha folha de color plus. Lembrando que um papel. Qualquer papel. Entre 180 e 240 gramas. Vai ficar ótimo para fazer o seu miolo sanfonado. Eu vou colar ele aqui. E vou aproveitar. Para passar uma espatulazinha de feltro aqui. Para me ajudar a fazer essa aderência aqui. Na minha base de corte. Feito a aderência. Eu vou carregar na minha silhuete. Aqui eu estou com uma lâmina premium. Ela está na lâmina 5. E a lâmina aí vai depender da espessura do seu papel. De como está a sua base de corte. Do desgaste dessa lâmina. Para mim a 5 está cortando bem. E eu vou colocar a lâmina 5. Força 32. Velocidade 3. Para cortar o nosso miolinho. E já volto para mostrar para vocês ele cortadinho. Lembrando que essas fotinhas aqui também. Tem o arquivo para você cortar na silhuete. Se você preferir. Eu vou fazer o corte manual. Porque eu acho que corte de retos assim. Acaba sendo mais prático fazer com régua e estilete. Mas no arquivo do estúdio. Tem o tamanho. O arquivinho de corte. Para cortar a foto também. Se você preferir cortar as fotos na silhuete. Tá? Então agora. Eu vou lá no meu silhuete estúdio. E vou enviar. A minha base sanfonada para corte. Vou colocar aqui. Lâmina manual. Cortar. Lâmina 5. Força. 32. Velocidade 3. E enviar para cortar. Finalizou o meu corte. Eu vou descarregar a minha base. E vou tirar. O meu miolinho sanfonado já está prontinho para a gente montar o nosso mini álbum. Então vou deixar a minha selhu aqui no cantinho. E já volto para a gente começar a montagem. Então com uma régua e um estilete. Nós vamos refilar agora a nossa capinha. Essa aqui é uma régua anticorte. Tem lá na nossa loja. No Pack Shop. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Caso você queira adquirir algum material e ferramenta que eu mostre aqui no vídeo. A espátula de feltro. E o esquadro. Para a gente montar a nossa capinha. Todas essas ferramentas aqui. Inclusive a base de corte tem lá na nossa loja do Pack Shop. Mas você pode fazer com o que você tem em casa aí mesmo. Tá? Ó. Eu vou cortar aqui. Minhas capinhas. Essa régua aqui tem uma proteção para evitar que a gente corte a mão. Nesse processo de produção. Né? Às vezes acontece do estilete escapar. E se a régua não tem uma proteção você acaba se machucando. Mas se você não tem. É só você prestar atenção. Fazer com um pouco de cuidado. Para que isso não aconteça. Claro que se você realmente pretende trabalhar com papelaria. Eu indico que você compre uma régua assim. Né? Porque no dia a dia são muitos cortes. Que a gente faz com régua e estilete. E acaba correndo um maior risco. Né? Se você vai produzir para você mesmo. Você usa o material que você tem aí. Eu vou usar um esquadro. Para fazer a centralização da minha capinha. Se você não tem. Faz de olho mesmo. Você coloca aqui assim. E cola. Então eu vou puxar o liner aqui. Do meu adesivo. Estou usando um ganchinho para puxar. Porque a minha unha é pequena. Eu não consigo puxar. Então eu vou puxar aqui até a metade. Vou colocar aqui, ó. E vou colar a minha capinha. E aí o que eu vou fazer? Vou puxar o restante do meu liner. Prontinho. Agora eu vou usar a minha espátula de feltro. Ó. Para fazer a aderência dessa capa. Dessa arte no papelão cinza, né? E para que a gente tenha um acabamento perfeito. Além disso. Eu vou usar essa ferramentinha aqui. Que é um fit cabelo. Para fazer o acabamento dos cantos. E me ajudar a deixar ainda mais perfeita a nossa capinha. Então eu vou aqui, ó. Cortar. Os cantinhos. Os quatro cantos. Para a gente poder virar. Essa capinha. Essa capinha. Então aqui eu vou pegar uma dobradeira. Para me auxiliar aqui no processo de acabamento dos cantos. Mas se você não tiver. Eu vou te ensinar como fazer de forma muito alta. Tá? Deixa eu só pegar minha dobradeira aqui. E aí já volto para a gente continuar. Aqui. Ó. Você vai virar. Então eu vou, ó. Vinco. Tá? Se você não tiver essa espátula aqui. Você pode usar uma espátula assim, ó. Daquelas que a gente usa. Com a encontra no material de construção. Até um cartão de crédito velho. Dá para você fazer isso aqui, ó. Você puxa. E aí você vai virar sempre paralelamente. Você vai virar o que está na frente, ó. Vinco e puxa. Para aderir aqui na espessura do papelão. E depois, ó. Você vem com a espátula, ó. Empurra esse cantinho para dentro. E esse cantinho para dentro. E puxa. Ou se você tem essa ferramenta aqui. Que se chama dobradeira. Lá no Pack Shop também tem. Ó. Você vem de fora para dentro. Faz esse acabamento, ó. E com a própria dobradeira. Você pode também puxar e virar. Tá? E aí nós temos a nossa primeira capinha. Vou revestir a outra capinha. E volto para a gente montar o miolo. Porque o processo de revestimento aqui é igualzinho. Tá? Então a gente vai fazer o mesmo processo para revestir a capa. A capa e a contra capa. E volto para a gente montar o miolinho. Então agora a gente vai montar a parte interna do nosso álbum. Que é a parte sanfonada. Eu deixei umas fotos adiantadas. Mas deixei umas ali para fazer juntinho com vocês. Tá? Então eu vou pegar aqui uma cola de silicone. Vou dobrar esse álbum. Essa parte interna do miolo. E aqui ele tem uma abinha, ó. Então ele vai ficar assim com essa abinha. Nessa abinha aqui eu vou ter que colar essa outra parte. Então eu já vou dobrar ela aqui. Fazendo os vincos. E vou passar cola na abinha. Para que a gente possa fazer a união desse miolo. Feito isso. Eu vou fazer as minhas dobras. Uma para dentro. Uma para fora. Uma para dentro. Uma para fora. Então o nosso miolo ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, duas partes aqui. E nessas partes é que a gente vai colar a nossa capinha. Então aqui eu vou passar cola. Aqui. Vai ficar bem grudadinho. E vou colar, ó. Esse miolinho ele vai fazer a função de guarda. Para dar acabamento aqui, ó. Na nossa capa. Você nem precisa colar uma guarda. O próprio miolo vai fazer essa função de dar acabamento ali. Feito isso. Eu vou pegar minha espátula. Vou abrir aqui, ó. Alinho para ficar bem bonitinho. E faço a espátula, ó. Para fazer a aderência. Depois disso eu vou fechar. Vou passar cola aqui novamente. Se você preferir pode passar cola branca aqui. É que eu já estava com a cola de silicone aqui. E vou aqui, ó. Alinhar as capas, ó. Eu alinhando a capa. Eu sei que a minha guarda também ficou alinhada lá dentro. Então as minhas capas estão 100% alinhadas. Agora eu vou abrir aqui. Aqui. E vou fazer o mesmo processo. Passar a minha espátula para fazer a aderência. Mini álbum pronto. Né? Muito rápido. Muito prático. Já deixei algumas fotos prontas, né? Como eu falei, eu usei o papel fotográfico 180 matte. E fiz a laminação brilho. Então se você quer que ela fique brilhosa, é só colocar a laminação brilho. Mas se você quiser usar papel fotográfico que já tem brilho, pode usar também. Eu só aconselho que você faça a laminação para proteger essas fotos. Assim, que eu vou refilar aqui. E como eu falei, quem preferir também tem um arquivo para você cortar a foto na silhuete. Tá? Aqui. E aqui também, ó. E o que vamos fazer agora para a gente poder finalizar. Eu vou usar esse arredondador de canto aqui. Se você for cortar na silhuete, você já vai sair com o canto arredondadinho, né? Mas eu vou usar esse arredondador de canto. Tem lá no Pack Shop também. Para a gente arredondar os cantinhos aqui da foto, ó. Então vou... Para dar um acabamento mais bonitinho, ó. Aqui. Ó. E aí ele vai ficar assim, ó. Com o cantinho arredondado. Esse aqui, ele tem três tamanhos. Eu arredondei no menor, que é o R4. Mas ele tem o R7. O 4, ele tem 4 milímetros. O 7, 7 milímetros. E o R10 tem 10 milímetros, tá? Então, de arredondamento. Eu fiz com o menorzinho. Ó. Então você consegue arredondar com três tamanhos diferentes. Ó. Esse aqui é excelente para quem vai fazer o corte manual do miolo, né? Que é esse aqui, ó. Que é só cortar nas linhas, né? Você pode cortar com régua e estilete. Essa entradinha aqui você faz com a tesoura. E vinca nos pontilhados, tá? O pontilhado está clarinho ali para não ficar aparecendo. Mas tem o pontilhado ali para você imprimir e cortar manualmente. Finalizamos aqui. Agora é só escolher as fotos que a gente quer guardar aqui de recordação. Eu coloquei a foto da minha família, né? E vou colocar aqui, ó. Yasmin e o Gabriel. Eu tenho duas fotos deles na piscina de bolinha. Uma quando ela era menorzinha. Que ela tinha os três aninhos. E agora com nove anos. Então eu vou colocar uma aqui, ó. Do ladinho da outra. Vou colocar uma aqui. E agora eu vou colocar a outra aqui nessa sequência. E aí é só a gente ir colando as fotos. E você pode pedir para o seu cliente, né? Se for fazer para vender, mandar as fotos para você já mandar o álbum arrumadinho assim. Assim, né? Agora eu vou colocar uma foto minha, da Yasmin e do meu marido, Juna. Aqui está a união do miolo. Mas como a gente vai colar a foto em cima, ela vai ficar basicamente imperceptível. Vou colar aqui uma foto do casamento do meu filho, o Gabriel. E assim eu vou ter um mini álbum da minha família para carregar aí na minha bolsa. Ó, e vou falar para vocês. Eu fiz esse mini álbum aqui para a gente fazer essa aula aqui. E já tenho vários pedidos familiares que todo mundo quer um para guardar de recordação. Já tem mãe e irmã. E isso que eu não divulguei. Imagina se divulgar para a venda, né? É o tipo de recordação fofa. Ó, aí terminamos o primeiro lado do álbum. Eu vou virar e agora começar a colar as fotos do outro lado. Vou colar a Yasmin aqui. Vou colar aqui. Todo mundo junto no casamento do Gabriel. E vou colar a gente no cinema. E finalizamos. Desse lado aqui cabem quatro fotos. E do outro cabem seis. Pronto, ó. E agora? Se você quiser passar a espátula para ajudar aí na aderência também, ó. Você pode passar em todas as fotos. Desse lado temos uma, duas, três, quatro. Do outro lado, uma, duas, três, quatro. Cinco, seis fotos. E finalizamos aí o nosso mini álbum super fofo para carregar na bolsa. Uma recordação super linda para você fazer aí para a sua família. Ou para agregar os seus produtos que você já faz aí de papelaria personalizada. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e que vocês façam. Quem puder fazer o mini álbum e marcar a gente nas redes sociais, eu vou gostar muito. Nosso Instagram é arroba pequenos encantos cursos. Não esquece que aqui na descrição do vídeo tem o link para você conhecer a nossa plataforma, né? De formação profissional para quem quer trabalhar com papelaria, com tudo o que você precisa para sair do zero até se tornar um profissional de papelaria. Tem os arquivos também para baixar. Tanto para quem vai fazer o corte manual, eu deixei o PDF. Para quem também vai fazer o corte na Silhouette, eu deixei o arquivo para vocês levarem e cortar aí na sua Sil. Então, ó, beijo grande e até o nosso próximo vídeo.